Fala aí meu amigo investidor de Sheilink, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de Domingão? Sheilink explodindo na alta, muito forte a alta da Sheilink, tá pessoal? Fica de olho que essa é uma das criptomoedas que podem supervalorizar na alt-season, tá? Depois do halving do Bitcoin e já começa a ser muito comprada a partir de agora. Subiu aí bastante, ela tem uma precificação de queda, caso o Bitcoin caísse para os 20 mil, agora está estourando na alta. Ela é ranking 14, market cap dela de 5.1 bilhões de dólares, volume de 1.4 bilhão nas últimas 24 horas. Alta histórica 52 dólares, tá? Está valendo 9 dólares e 29 centavos, está dando aí 4.6, 4.7x de alta, tá? Então não é muita alta ainda para ela, mas acredito que ela possa romper esses 52 dólares no futuro do jeito que ela vai, tá? Não sei quanto pode chegar, mas os 52, 60, quem sabe até 70 dólares ela chegue. Então fica de olho porque quem comprou pode fazer 10x, quem comprou lá na casa dos 7 dólares, antes dela disparar na alta, pode fazer 10x aí no mercado. Eu sou o Halmaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Ela tinha um pivô de alta aqui no diário, mas a gente vai começar pelo semanal que é mais justo. Dá uma observada, deixou um pivôzinho aqui, ó. Pessoal, fractal de reversão de tendência, ele sempre rompe topo com muita força compradora. Provavelmente a semana que vem vai tentar imprimir força compradora até os 13 dólares, a média de 200. Que isso, Halmaro? Vai subir mais 4 dólares? Há uma possibilidade. Porém, contudo, todavia, a gente tem aqui o alvo desse mega pivô de alta aqui, que o rompimento dele levaria o preço lá para a casa dos 11 dólares. Testamos quase 50% de FIBO, tá, pessoal? 50% de FIBO é nos 9 dólares e 91, a máxima foi nos 9 dólares e 75. Testamos quase 50% de FIBO já dessa pernada aqui. Tem um pivô menor de alta, que é esse pivôzinho aqui, que eu acho que a gente já bateu 100% de FIBO, Nath, tá? Aí a gente tá rompendo, rompeu 100% de FIBO, quase 0.61 de FIBO, é lá perto dos 10 dólares. Então, muito forte a alta da Shilink, tá? Muito forte mesmo. Eu acredito que se imprimir força compradora para a semana que vem, ou se ela fechar nos 9 dólares e 75 centavos no dia de hoje, ela fecha acima da média móvel de 100 períodos. Há uma probabilidade dela tentar explodir na alta novamente na segunda, na terça e na quarta, para depois fazer pullback e quem sabe ela chega a bater os 11 dólares. Mas prestem bem atenção nessa frase. Se o Bitcoin cair muito forte ou fizer um pullback mais forte, a Shilink pode não sustentar a alta e pode voltar a cair. O Bitcoin tá fazendo o que eu esperava que ele fizesse, que é andar de lado acima da média de 200, tá? Então, se ele voltar abaixo da média de 200, você liga o seu alerta que ela pode não fazer essa movimentação de alta. No gráfico diário, tá? A gente tem o quê? A Shilink aqui rompendo o topo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar o meu like e tornar-se inscrito do canal. A gente tem aqui o rompimento desse topo, ó, perto dos 50% de FIBO. Tem um topo que é uma espécie de bandeira de alta, pessoal, ó. Depois que rompeu, tinha uma cunha aqui, olha que legal. Rompeu e explodiu na alta. Vamos ver se ela mantém agora pelo menos mais um diazinho de alta pra abrir a semana rompendo a semana anterior. O dia seguinte rompa aqui e depois volte a cair e fazer pullback. Mas ela já marca uma alta semanal, tá? Então vamos ficar de olho que pode vir um pullback a qualquer momento ou uma caminhada lateral igual foi essa aqui, tá? E aí ela tá com os indicadores com espaço ainda pra subir. O Vortex, o MACD tem espaço pra subir. O estocástico pode andar na sobrecompra. O RSI pode andar na sobrecompra e continuar essa forte alta. Tá lindo o gráfico da Shilink, tá? Pra quem comprou aqui nos 7 dólares, tá sorrindo à toa, vai pegar aí mais de 10x. Pra quem comprou nos 5 dólares, já tem 10x até o topo histórico também. Então tá bem interessante. Essa é a minha análise da Shilink. Se você gostou, aproveita, deixa o like, torna inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.